Música Ora salve rapaziada, aqui estamos nós, estamos aqui de novo Bom, vou levantar aqui, vou levantar aqui o bichinho na mão, né? Muitinho Aí está o menino, está no ar Vamos lá iniciar aqui outro videozinho e agora vamos ali para a parte de cima, tá bom? Agora vamos aqui para a parte de arriba, rapaziada, tá? Deixa eu pôr aqui o gimbal aqui direitinho Esperem aí, assim por aqui, só que o problema é que isto sobe muito Ora deixem-me cá ver, pessoal, vamos baixar aqui o gimbal Assim Não perdem aí, pessoal, que eu estou aqui Meu pai Meu, já está tanto frio que eu não consigo, ora, menos 0.3 Exato, agora sim, meu, o problema é do frio, pessoal, tá? Meus caros amigos, 11 GPS e agora vamos lá Tá bom? Meu, está muito frio Tenho as mãos muito geladas, rapaziada, tá? E agora vamos até aqui em cima, bom, aquele salve aí de coração para todos, tá bom? Isto sobe muito, meu É muito alto, tá? É muito alto isto, ó Isto é tão alto que ele atira com o gimbal para baixo, não é? Isto sobe muito Estas notificaçõeszinhas de DJI É que, meu pai Que ele salve aí, então, hein? Aquele abraço aí de coração aí a todos vocês Visitem aí o canal aí do Porto Forever Filipe Deem lá uma força, tá bom? Ajudem também o amigo Nuno, o FPB E agora vou tentar dar aqui uma espreitada Aqui por cima Só que primeiro que chego bem lá em cima, tá? Bonita, né? Ok Vamos lá Vamos tentar vir aqui em cima E eu gostava de vir aqui o bagulho aqui por trás, tá bom? Meu, acreditem que o sol já foi embora Nossa Senhora Que lindo que é ali atrás, mano, ó Olhem só que bonito Nunca tinha visto esta montanha bem lá atrás, tá bom? Está a chegar aos 500 metros Pena não subir mais Tá bom? Pena não subir mais, meus amigos Está quase a chegar aos 500 metros Mas vai dar para vir aqui em cima Que desta vez estou mais alto Nossa Senhora Olhem só aí, pessoal Hã? Olhem só Chegou aos 500 metros Nossa, que panorama lá atrás, hein, rapaziada? Nossa, olhem esta imagem, mano Meu Bonito, hein? Olhem aí Vamos a basar aqui para fora Né? Meus caros amigos Vamos basar Porque Vamos já sair fininho por aqui Pronto Ele atira com o gimbal para baixo Meu, isto é muito alto, tá bom? Vamos tentar agora vir por aqui Aqui tem esta casa Tal Olhem onde é que fica esta casa, hein? Ele vai aqui de velocidade 50 por hora Está lá bem nos 500 metros Atenção que é assim Ele está nos 500 metros de altura Do nível Do ponto De onde ele levantou Tá bom? Ele Ele Em altura Em altura O solo Não está a 500 metros Já Já algum dia, ó Olhem aí para baixo O drone nunca está a 500 metros do solo O que conta é a altura do solo Tá? Que fique bem claro Tá bom? Vamos tentar vir aqui Por aqui Por aqui abaixo E é isso aí Meus caros amigos 75% de bateria Ele aqui já perde sinal Lá para o fundo Olhem, ó Olhem a vila onde eu moro Que aliás Até dá para ver lá O hotel onde eu trabalho, ó Vejam bem lá no fundo, meu É aquele hotelzão branco No centro da imagem Olha, eu vou centrar a imagem Olhem aí Mesmo no centrinho da imagem Vocês reparem que está lá um Lá bem longe Um hotelzão Assim Estão a ver aí Estão a ver aí, pessoal? Lá um branco acima daquele pavilhão cinzento Bom, é assim Não estou a ver aqui, não estou a ver aqui nada Não estou a ver aqui nada Está bom, pessoal? Agora, por isso é que é assim Eu lá para a parte de baixo Já não vejo nada Vou tentar agora Vou pegar e agora vou descer aqui em baixo Vou vir por aqui E vou descer ali em baixo ao fundo Mas vou vir por aqui encostado à esquerda Agora vou vir por aqui encostadinho à esquerda Nossa, olhem Tem aqui um Esta casa também nunca a tinha visto Aqui, ó Esta casa aí nunca a tinha visto Estão a ver aí, ó Bom, vamos lá mandar o gimbal para cima Sim E agora vamos tentar descer aqui Esperem aí Deixem-me cá ver Exatamente Ali tem os cabos Não posso chegar muito para lá Porque Ali Ah, é meio complicado Agora vou tentar descer por aqui Onde eu estou Estou aqui em baixo já, né? Tentar vir por aqui Já vamos dar uma chegadinha lá ao outro lado Vamos dar uma chegadazinha ali em baixo Este Este drone tem um grande problema O único problema que ele tem é a velocidade descida dele A velocidade descida dele é que é muito Ele vem a descer a 3 metros por segundo, meu Era uma coisa boa Se ele descesse uns 5 metros por segundo Está bom? É, vocês acabaram de ver aí, rapaziada Que eu hoje acabei de voar racing E acabei de voar com o meu 2 Pro Eu ontem tinha falado que estava com saudades de voar com o meu 2 Pro Está ali uma maquinazinha Está ali uma maquinazinha Uma maquinazinha O quanto devagar desce este drone, meu pai? Nossa, a máquina é toda catita Azul e amarela Meu, não posso empurrar o drone para a frente Porque ele não vence a descida, não é? A descida não vence Vamos ver aqui a máquina Meu, ele desce tão devagar, meu pai Será que está o homem lá dentro, mano? Não, não está nada Afinal, não está o homem lá dentro, não, senhora Está bom? Não está lá, não Dá para ver que ele não está lá Dá para ver que ele não está lá Está o banco vazio Bom, vamos apontar o gimbal para arriba Meu, o que é este bagulho que eles andam aqui a fazer, mano? Vou pôr o gimbal aqui direitinho, assim Devagarinho, que às vezes aqui pode ter fios, sabe? Nossa Vai haver aqui algum espetáculo ou o que, hein? Aqui uma tendazinha e tal Oh Isto deve ser para uma festa qualquer E tem ali uma cenazinha que é tipo doento Vamos ver aqui Olhem aí Isto está parado Pelo menos parece Está parado aqui o bagulho, ó Isto está paradinho É Então, isto está virado para onde? Está a fugir aqui para lá? Não, está parado ali o O bagulho, pô Nem sei o que é que é isto Parece que tem aqui uma hélice Uma coisita qualquer, é? Aqui uma hélicezinha, ó É, meu? Ó Tem uma hélice, ó Está bom? Tem aqui uma hélicezinha, ó Olhem como eu estou lá tão perto, hein, rapaziada Como eu cheguei lá tão pertinho, ó Bom, vamos lá 52 bateria Vamos ver por onde? Vamos ver por aqui Lá continuar o videozinho Meu Jesus Pessoal, estou aqui a congelar O sol já foi embora Apesar que o sol não é muito Está bom? Sabem? Apesar que o sol não é muito, rapaziada Está bom? Meu, já estou aqui A congelar Pocachorro mesmo Mesmo Pocachorro Aqui tem uns cabos Vamos tentar descer aqui por baixo deles Sempre rentinho aqui ao posto Que é um ponto de referência Ali aqueles pequenos branquinhos, ó Estão a ver aí os fininhos, ó Agora o que é que a gente vai fazer? Vai descer assim por aqui, ó Está bom? Ó A gente vai afundar assim aqui, ó Assim E a gente passa lá por baixo, está bom? Porque senão a gente bate nos cabos Porque eles são muito fininhos Bom Passar por aqui agora Subir aqui o gimbal, aqui um pouquinho Vamos vir por cá Aí Aí Moleque doido Ó, está ali aquela barraca 45% de bateria Ainda quase que dá para ir lá adiante à cascata Vamos lá próximo já à cascata Vou lá dar uma voltinha Olhem como é que as aros já estão Nossa Olhem só para este barraco Bom, rapaziada É aquele abraço para todos vocês Aquele beijinho grande à minha fá número 1 Está bom? Ah Meu, que barraco que aqui está Aquele beijinho grande à minha princesa linda também Olha, já anda outra maquineta lá ao fundo, hein Pessoal Anda mais uma maquineta lá ao fundo Vamos lá dar uma vista de olhos E onde é que anda aqui o maquineta? Daqui a pouco vou terminar o vídeo Trazer o drone e terminar o videozinho Lá ver anda aqui a maquineta, ó Também acho que não está lá ninguém, rapaziada Não parece que esteja lá ninguém Está bom? Não, não parece É que não está mesmo Achou que não Parece-me a mim que não, pessoal Vamos lá chegar mesmo pertinho Não, não está ninguém, não Olhem aí Até dá para ver o filtro de óleo Dá para ver o escapamento Dá para ver as manetes lá Lá, bem lá dentro, ó Olhem aí Dá para ver tudo lá, mano, ó Chegar mesmo pertinho, ó Parece que tem lá uma garrafa Qualquer coisa, ó, man Bom, vamos é bazar aqui para fora Vamos bazar Sair de fininho Por onde, por onde O sítio mais aberto Para sairmos de fininho Vamos sair já por aqui Sair assim por aqui Cuidado que está ali um pauzito Vamos lá para fora Porque às vezes pode andar lá alguém Qualquer coisa Pronto, meus queridos amigos É isso Aquele grande abraço Olhem ali os caboszões, ó Estão bem lá no fundo Bom, vou trazer a dona Aqui me vou despedir então de vocês Ficamos por aqui com os boozinhos por hoje E é isso, meus queridos amigos Tá bom? Ok? Fiquem todos bem Isto já está um frio meu Ó, já estou aqui à sombra E é isso Até ao próximo, meus queridos amigos Vemo-nos aí no próximo voo Tá bom? Logo que eu possa Aí estarei Tá? Eu estou bem lá no fundo Rapaziada Tá bom? Ele já está a chegar, ó Eu estou bem lá no fundo Olhem eu ali, ó Já está uma sombra da nada aqui Meu pai E vem ele, ó Há de estar a chegar aqui Direitinho a mim, ó Eita, campeão O meu campeão lindo Vamos pô-lo de mar-se atrás Eu nem o vejo no ar Ah, está aqui E vou aterrar aqui o bichinho Então na mão E vou-me embora Tá bom, pessoal? Vou para casa que está mais quentinho Ok? O bichinho já está É isso, rapaziada Uma vez mais Fiz aqui mais um voo Com o Smart Control da DJI Estão a vê-lo aí, ó Tá bom? Aqui o Smart Control Ok, ó Meu, é difícil de apontar Pronto, é isso aí, pessoal Fiquem todos bem Vemo-nos no próximo voo Aquele grande abraço aí de coração Então, hein Então aí para todos Opa Ok? E é isso Meus queridos amigos Vou já desligar aqui o buzeirozinho Tá bom? E já está Já está o bagulho Está muito gelado, pessoal Já deve ser para aí Umas duas da tarde Até o próximo Fiquem bem Obrigado a todos Vemo-nos no próximo Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.